Vamos falar sobre as bilheterias do fim de semana, rapaz, o que é que tá acontecendo? Podemos dizer que os Estados Unidos, né, os americanos, norte-americanos ali, não gostam mais de Harry Potter, né? É isso, podemos, né, sacramentar aqui que os Estados Unidos não gostam de Harry Potter. Bota aí, bota o título gigante, Estados Unidos não gostam de Harry Potter. É isso, né, está... Se a franquia Harry Potter quiser sobreviver, vai depender do mundo inteiro. Do mundo inteiro, exceto Estados Unidos, porque Estados Unidos não deu bom. Vou falar sobre Estados Unidos, sobre Animais Fantásticos, atualizar números de Sonic, atualizar números de The Batman, atualizar números de The Northman, né, o Homem do Norte, que estreou. Deu bom, não deu? Temos que conversar sobre esses assuntos, tá? Quem liderou no fim de semana foi a animação The Bad Guys, da Universal. Universal, I'm a Bad Guys... Não é essa música, não é a música da bilhete ali. The Bad Guys, a animação, liderou o fim de semana, cara. Tirou Animais Fantásticos, e lembra que eu falei semana passada? Eu disse que Sonic ia passar Animais Fantásticos. Animais Fantásticos foi o primeiro lugar semana passada, né? E teve uma queda de 66%, quase 70%. Na bilheteria, faturou só 14 milhões, totalizando 67 milhões nos Estados Unidos. Cara, que buraco! Que buraco! Cara, não tem como recuperar, né? Se depender dos Estados Unidos, não tem como recuperar. E fala assim, né, mas a China vai salvar. Já estreou na China, né? A China tá lá com restrição de salas, né? Porque a Covid retornou na China, e aí eles fecharam os cinemas lá. Então, perdeu, cara. Animais Fantásticos perdeu muito espaço aqui, e tá se apoiando única e exclusivamente no mercado internacional. Aí você olha aqui, ó. 280 milhões no total, tá? 280 milhões é uma boa grana. Uma boa grana pra duas semanas? Ok. Pra Animais Fantásticos, pra filme que é Harry Potter, péssimo. Péssimo. Fracasso, né? Fracasso daqueles. Não tá dando certo, não tá funcionando. O filme, né, em pouquíssimo tempo, em uma semana conseguiu 200 milhões. Na segunda semana conseguiu só 80. E daqui a pouco chega Doutor Estranho. Cara, acabou, né? Não vai chegar nem a 400 milhões esse filme. Um fracasso retumbante. Já fiz um vídeo, inclusive, né? Aliás, fiz alguns vídeos falando sobre Animais Fantásticos. A única coisa que pode salvar Animais Fantásticos são os fãs indo desesperadamente aos cinemas. Porque, tirando isso, não tem como funcionar, rapaz. É isso, ó. Ficou em terceiro lugar. Caraca, na sua segunda semana. Ficou um blockbuster do tamanho de Animais Fantásticos em terceiro lugar. E o Sonic, né? O Sonic tá aí, ganhando dinheiro. Ganhou 15 milhões no fim de semana. Tá com 288 milhões. O filme custou bem pouquinho. Custou ali 100 milhões. Mais uma semana. E tá pago, compadre. Depois é só lucro. Depois é só lucro, rapaz. O Sonic 2 tá funcionando demais. E tem tudo pra dar certo aí. Porque vai bombar muito no streaming. Já tá produtos licenciados aí. Tem muita coisa sendo vendida. Tem muita coisa do universo do Sonic sendo confirmado, né? Então, acho que vai dar bom. Agora, o curioso, sabe qual é? É que o homem do norte, The Northman, ele estreou nos Estados Unidos com 12 milhões. É um número baixíssimo. Esse filme tinha chance de ganhar grana nos Estados Unidos. Esse filme tinha chance, tá? The Northman. Filme legal. Filme com aquele bom. Filme R, né? Pra maiores. Lá no Zuewa. Aqui vai chegar uns 16, 16, acho que 18 anos talvez. Mas acho que 16 anos pra tentar pegar um público. Mas é uma péssima escolha. Porque o filme pode ser que daqui uma semana ele já saia digitalmente nos Estados Unidos. Cara, e ainda fizeram a pachorra de adiar o filme aqui no Brasil pra maio. Meu parceiro, se você pega um filme desse, que tem muita gente esperando, The Northman, e lá nos Estados Unidos vai sair no streaming daqui uma semana, o que é que vai acontecer? Me fala aí. Olha o Gabriel aqui, ó. Parabéns aos envolvidos. Eu não vou falar não. O que eu vou falar são vocês aqui. Nossos membros que estão acompanhando aí. O que é que vai acontecer? O Lucas lembrou até outra parada aqui. Aqui vai estrear na semana seguinte do Tão Estranho. Não vai ter nem sala. Exatamente. Olha o que a Elga falou. Piratec. O famoso... Cadê? Torre! Cara, que ideia. Que ideia ruim. Que ideia ruim. Lança igual nos Estados Unidos agora. Agora é um período... Ah, mas eu medo de competir com animais fantásticos. Meu parceiro, né? Vem conversar comigo aqui. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Animais fantásticos, né? Nem conversa com o Nortman, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Puts, que erro, mano. Que erro. O filme... Sem falar que ele foi vendido. De forma tosca lá nos Estados Unidos, né? Foi vendido como filme de ação. Ah, é ação. Tipo a série Vikings. Cara, é outra pegada aqui, mano. É outra pegada. Os caras parecem que não assistiram os outros filmes do Robert Eggers, mano. O diretor lá de A Bruxa. De O Farol. Ele não ia fazer um filme de ação. Um filme de ação, mano. Eu assisti a série Vikings. Na Netflix aí. Não é essa a vibe do The Nortman. E aí, venderam errado. 12 milhões só no primeiro fim de semana. Estreou na quarta posição. Que coisa absurda. Outro que foi muito mal aqui na bilheteria foi o filme novo do Nicolas Cage, né? O pessoal pensava que ele ia emplacar ali, né? Que ia dar bom e tudo. Foi outro fracasso, né? Outro fracasso absurdo, retumbante. Nicolas Cage tem uma dificuldade muito grande pra funcionar no cinema, né? Esse... O peso do incrível talento e tudo. O peso do talento aqui no Brasil. Vai ser lançado também em maio aí. São filmes que as pessoas têm interesse de assistir. O peso do talento e o homem do norte. E aí eles lançam aí. Daqui a pouco sai no... 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 No torresmão. Aí as pessoas, né? Vem, né? Vão ver o que, mano? Doutor Chá ocupando todas as salas de cinema. Cara, não vai sobrar espaço pra esses filmes menores. O pessoal vai ver no... No... No torresmão, né? Vai baixar. Não deu bom, né, cara? Não deu certo. Não funcionou. Essa é a verdade. Vamos olhar aqui os números de Morbius. Como é que tá Morbius aqui? Quase 70 milhões nos Estados Unidos. Um número baixo. Um número baixo. Internacionalmente, 87. Mundialmente, 156. Eu acho que eles esperavam um pouco mais. Mas eu vou dizer. Deu foi muito. Morbius é um filme terrível. Um filme terrível. Talvez seja pra ensinar a Sony que nem tudo que eles fizeram desse universo do Homem-Aranha vai dar bom, né? Eles pensaram que, né? Venom e... Depois do sucesso de Venom, tudo vai dar certo. Vamos falar... Fazer Morbius aqui pra dar bom. Não deu bom, né? Não deu certo aqui. Pelo menos receberam um dinheirinho de volta ali. Esse filme foi adiado umas 5, 6 vezes. Não deu bom. The Batman continua em cartaz. Mesmo tendo entrado no NBOMAX. Olha aí. Tá acumulando dinheiro aí, hein? De pouquinho em pouquinho. Já tá com quase 760 milhões. Eu acho que não tem fôlego pra chegar a 800 milhões. A carreira dele daqui a pouco se encerra nos cinemas, né? O filme já tá disponível no streaming. Não vai dar bom. Animais Fantásticos perdendo a primeira posição uma semana depois. E olha que a primeira posição foi 23 milhões só, cara. Que vacilo, hein? Fico preocupado aí, né? Fico preocupado com a franquia Animais Fantásticos. Eu acho que não tá dando bom. Aqui no Brasil, o filme tá chegando a... A marca de 2 milhões de pessoas tentando assistir o Animais Fantásticos 3. Ainda assim, cara, não tem como salvar, né? Não tem como salvar. Aqui, ó. O Lucas falou, ó. Aqui em Curitiba, The Batman ainda tá em duas salas. Aqui em Fortaleza já saiu, tá? O Gabriel falou aqui sobre o The Northman, né? Vai repetir o que aconteceu com o último duelo. Seguiu a cartilha. De uma péssima... Uma péssima estratégia de lançamento, né? O Último Duel é um filme bem legal, bem bom, mas não conseguiu encaixar na bilheteria porque foi muito mal lançado, foi muito mal vendido. Não tinha como dar certo, né? The Batman rendeu muito bem pra Warner, né? Rendeu bem demais. Saíram, inclusive, números. Vou pegar aqui a referência dos nossos amigos. A segunda maior estreia da história do HBO Max. Superando vários filmes com estreia simultânea. Aqui. A maioria dos filmes da lista estrearam simultaneamente no cinema e no HBO Max, né? Então, não tinha competição assim, né? Aliás, tinha uma competição, né? O cinema e o streaming. E aí, em primeiro lugar, continua Mortal Kombat. Cara, Mortal Kombat foi o filme. Pega trouxa, né? Filme pega trouxa. Mortal Kombat. O trailer vem em dia, gente. Caraca, vai ser massa. Olha o fatado, a gente tá violento pra caramba e tudo. Meu Deus, o que a gente vai assistir? Que desgraça. Que desgraça. Que desgraça. Esse filme é tão ruim. Tão ruim. Tão ruim. Que o HBO Max olhou assim. Olha, deu bom. Que quantidade de gente assistindo. Vamos fazer uma continuação. Galera, dá pra entender, né? Motivos totalmente pensando no público. Mas não sei se vai dar esse público todo na continuação, não, tá? Mortal Kombat tinha alguma chance de dar certo de alguma forma? O Pedregues falou, cara, chance tinha. Porque se você pensar... Você lembra de uma animação chamada... Uma animação, não. Curta. Chamada Mortal Kombat Rebuff. Tem no YouTube aí. Que era um Mortal Kombat mais, né? Sanguinário e tudo mais. E dentro de histórias reais. E pé no chão. Eu achei iradíssimo. Achei iradíssimo. Mas eu pensava que esse filme ia ser nessa vibe. Não foi, né? Não foi, o Rodrigo falou assim. E eu fui pego também, mano. Eu fui lá assim. Caraca, vamos ver Mortal Kombat. Aí eu assisti lá e disse assim. Meu Deus do céu, que coisa ruim. Sem falar que acaba do nada. É um filme que se chama Mortal Kombat e não tem o Mortal Kombat, cara. O Mortal Kombat foi o primeiro filme do lançamento simultâneo, né? Acho que foi por isso que fez sucesso. Não, teve Godzilla vs. Kong, né? Acho que foi muito perto, né? Um do outro ali, né? O Godzilla vs. Kong e o Mortal Kombat. Acabou dando bom ali, ó. Ó, aqui os outros números, né? Levou 4.3 milhões. E aí o The Batman, ele conseguiu levar 4.1 milhões de pessoas. Aliás, chegou a 4.1 milhões de residências nos Estados Unidos, né? Eu queria tanto que esses números fossem universais. E que a Warner lançasse assim. Olha, esse filme foi assistido em 10 milhões de residências no fim de semana. Aí não, né? A Warner não lança esses números, né? Esses streaming também, mano. Tudo que eles lançam de números, se não forem números tão bons, cai a ação. E aí eles perdem 20 milhões, 20 bilhões de valor de mercado. É foda. Eles não podem falar nada. Essa é a verdade. Eles guardam os números pra eles, né? O Esquadrão Suicida teve 3.5 milhões, né? O Mulher Maravilha 3.2. O Matrix Resurrection 3.2 também. O Duna foi 2.3. E o Liga da Justiça do Zack Snyder ficou com 2.2 milhões. São números ali muito próximos da estreia, né? Uma semaninha da estreia. E aí ele faz um apurado. O Samba TV, né? O Samba TV faz essa apurada aí. The Batman. Tá fazendo sucesso no streaming. Fez sucesso no cinema. Fez sucesso no streaming. Tá bom demais. Inclusive tem um vídeo aqui pra você assistir falando... Eu falo sobre The Batman. E essa nova onda das pessoas estarem falando mal. De... De Batman. Dizendo que é um filme lixo. Que é um filme ruim. Depois que saiu no cinema. Quando eu tava no cinema tava todo mundo... Ah, meu Deus. Abre de arte. Isso aqui. E aí saiu no stream o pessoal falando mal. Meu Deus do céu, mano. Vocês tão onde, mano? Que loucura é essa, cara? Quero fazer umas previsões aqui. Ó, a próxima semana... Vamos ver o que vai chegar, hein? No caso, a próxima semana é essa semana, né? Só tem um filme grande, realmente, que vai chegar no circuito grande. Que é o Memory. Memory. Filme do Liam Nisso. Cara, época certa pra você lançar esses filmes diversos e não sei o quê. Porque na outra semana tem Doutor Estranho, né? Então, próxima semana só estreia o Memory. E aí, como é que vai ficar a bilheteria com a chegada do Memory? The Last Guys, eu acho que não continuou na primeira posição. Capaz de Sonic subir e ficar pela posição, hein? Capaz do Sonic. Animais Fantásticos só vai cair. Eu acho que ele vai cair de 14 milhões pra uns 8, 9, talvez. Mas vai ficar nessa terceira posição. O Sonic passa o The Bad Guys. O The Bad Guys fica em segundo. Mas eu acho que vai ficar por aí. E o Memory do Liam Nisso, eu não sei se tem força assim grande pra bocanhar não, tá? Seria curioso, pelo menos. Ele ganhar uns 20 milhões? Uns 15 milhões ali? Dá até pra ser líder, né? Do fim de semana. Mas vamos aguardar. Essa semana, estamos falando dessa semana, tá? O Doutor Estranho é na próxima semana, né? Na outra semana estreia. Mas essa semana é o que estreia o Memory. É o último fim de semana antes do verão, hein? É isso. Falamos sobre as bilheterias do fim de semana. Cara, muita coisa, hein? O que vocês acharem mais fantástico é na ladeira, né? Ladeira abaixo. Vai ganhar, o quê? Uns 350 milhões no total? Capaz. Capaz de ganhar esse valor. E não sei se é suficiente pra bancar uma continuação. E talvez a Warner Bank só pra encerrar a franquia de animais fantásticos. Porque dinheiro não deu, né? Dinheiro não deu. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo, sempre que tiver novidade. Toda semana eu tô trazendo bilheterias aqui pra gente bater um papo. E aproveita para ser membro, tá? Seja membro. Clica no botãozinho que tem do lado de se inscrever. Tem lá o seja membro. Ou clica no primeiro link da descrição. É... Que você vai ser membro, baratinho. E aí você vai se tornar parte da família rapadura. E vai poder, por exemplo, acompanhar gravações como essa, né? Estamos aqui com um chat cheio de membros. Cheio de membros acompanhando a gravação desse vídeo e de outros vídeos, né? Que saem no canal. E aí é um dos benefícios de você ser membro. É poder acompanhar e participar e ter sua mensagem lida aqui, rapaz. Ó, que coisa bonita. E baratinho, né? Que sucesso. Que sucesso. Bom demais. Se você gostou desse vídeo... Jogo do like. E a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.